Hoje eu tô aqui pra abrir 25 vezes uma caixa barata do CSGO. Não vai ser uma caixa da Valve, porque eu particularmente não gosto muito das chances de drops raros da caixa da Valve. Acho muito ruim, prefiro muito mais usar um site de terceiros como o Keydrop, que é um site confiável que eu já abri diversas skins insanas aqui no site, que tem uma caixa minha aqui estampada no site. Então hoje eu vou procurar caixas baratas. Na realidade, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Eu vou usar a busca de preço aqui e vou limitar a minha busca pra mais ou menos R$10. E aí eu tenho aqui as caixas. Eu não vou nessas aqui tipo 1% Profit. Eu acho que essas caixas só são boas se você vai abrir uma quantidade grande, tipo mais de 50, talvez 100 caixas. Eu vou numa dessas caixas aqui que eu sei que elas têm uma chance legal de dropar coisas boas. Eu acho que essa restrita tá me interessando porque ela custa quase que R$10. Então gastaríamos aí cerca de R$250 pra abrir 25 dessa caixa. O legal é o seguinte, é uma caixa de quase R$10, pouco menos, né? Pode vir skin, cara. Olha isso, skin de R$1.000, Glock Fate, Jiggle Blaze, chance baixa, chance baixa. E tem skins que não são chance tão baixa, tipo o caso aqui, ó, dessa MP9. O cara droppou antes ontem, mano. Se eu pego uma dessa, já dá pra gente lançar um upgrade pra faca na hora, sem nem pensar. Então é isso, vamos que vamos. Tipo um desafiozinho, a gente vai ter aí um contador começando agora. Essa foi a caixa número 1. E já fui beitado com a MP9. Deu azar, deu muito prejuízo. Caixa número 2, vamos que vamos. Eu acho que as primeiras 5 ou 10 caixas não vão vir nada. E é sempre mais ou menos por aí. Então vamos ver se lá pro final as caixas não dão alguma coisa top pra gente, né? Tipo, essa Jiggle aqui, por exemplo, de R$200, essa MP9 de R$60, mano. Já são skins muito boas. Eu não preciso, sinceramente, ficar aqui o dia inteiro tentando pegar uma Glock Fate. Se cair essa MP9 já dá pra tentar loucura. Claro, não vamos chegar na Glock Fate de uma vez, né? Pois o intuito do vídeo é exatamente abrir uma caixa mais barata, sair um pouco da minha realidade meio que demente. Que gasta muita grana com skins CSGO, gasta muita grana com caixas e tal. E pra uma realidade mais normal. Não é todo mundo que é louco igual eu por skins CSGO. Tem gente que gosta um pouquinho menos, né? E eu entendo, mano. Eu entendo. É que esse aqui, basicamente, é um ramo que eu curto muito investir, mano. As skins CS, né? Porque elas são NFTs, né? Do CSGO. Então, claro, não tem nada a ver com criptomoeda, com NFT e tal. E é um pouco diferente, né, mano? Eu acho que é mais seguro, assim, as skins CS a longo prazo e tal. Essa M4 é bonita. Vamos ver se ela é boa. Deixa eu ver. Dólar só, mano. Ah, não, velho. Ah, não. Vamos lá. Eu falei que as 10 primeiras caixas iam ser porcaria. Agora começa a melhorar. E essa aqui é a 10ª caixa. Agora vamos apimentar um pouco as coisas. Eu vou colocar 3 caixas de uma vez pra chegar logo num drop bom. Vai, vamos aumentar aqui a chance da gente dropar alguma coisa boa. Vezes 3. Simbora. 5 do alinho com cada abertura. Vamos ver se cai uma skin boa, mano. É só isso que eu tô torcendo pra acontecer nada aqui. Vamos de novo. Vai, solta. É difícil cair coisa boa, hein, mano? Cuspe Cyrex. Eu queria pegar essa Desert Eagle, cara. De 200 dólares. Essa é muito bom. Não essa, né? Beleza. Bora, 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 bora. Mais 3 caixinhas. De novo, drops ruins. É a vida, né? É a vida. É o problema de abrir. Nossa! Não! Mas o que eu queria dizer é, o problema de abrir poucas caixas, tipo 20, 30, que eu ainda considero pouco, pra uma caixa dessa aqui, é que você não vai estar se expondo muito ao risco, assim, de pegar as skins mais caras, mano. Mas, ó, pegar uma das skins mais caras. Caraca, mano. Pagou, velho. Se pagou, mano. A caixa deu muito bom. Bom, basicamente, a gente gastou na caixa 1,67 vezes 25, que dá quase 42 dólares. E uma skin pagou todas as caixas e ainda me deu lucro, que é o caso da MP9. Mano, desafio concluído com sucesso. Não vai valer a pena eu pegar essa MP9, porque ela é field tested e eu queria que ela fosse Factor New. Aí eu acho que seria mais vantagem. Mas eu vou utilizar essa MP9 em algum momento para um upgrade. Acho que não hoje. Vou pensar certinho o que dá pra fazer com ela. E, galera, vocês podem garantir aí, na primeira vez que usar o código, 50 centos de dólar de graça aqui no Keydrop. Tem também bônus na hora de depositar um link aí na descrição e esse código. Aproveita agora que a hora é boa, porque tá rolando evento. Então, quando você vem aqui em depositar dinheiro no Keydrop, você vai ganhar bônus dobrado. Além das moedas de ouro, você vai ganhar também os shards do evento. E você pode trocar todos esses bônus aí por caixas e abrir. Tenta ganhar skins. Você pode depositar aqui no Keydrop com as skins do teu inventário do CSGO. Ou, então, se você preferir, pode usar os outros métodos de depósito aqui, ó. Como o Criptomoeda, cartão de crédito, tem o Paypal, o Mercado Pago, tem o Pix, tem o Boleto. E aí, se vê no próximo vídeo. Não esquece de esmagar o like. Tamo junto. Valeu, galera. Tivemos mais ou menos 60 dólares de lucro no vídeo de hoje. Realmente, um lucro de 100% fácil. É nóis, galera. Falou!